Quarto porque eu quero falar na frente de todo mundo Vou mostrar quem ele vai ser Você tá feliz, Júlia? Ixi, já perdeu já o... Tá, já se desgovernou, foi embora Se você não der um lá e vai forte, eu não vou terminar, vai E a unção que Deus vai colocar cheio da tua vida Eu vejo você dentro de uma igreja Eu não sei se é esse ministério que vai ser esplendido, tá aí? Mas eu vejo você na frente de uma igreja E você vai estar... E você vai ficar muito na área da cura E na área da palavra Palavra genuína Escute isso que eu estou te dizendo Profeta Júnior Escute o que eu estou te dizendo Você vai levar isso aqui pra Israel Porque Deus vai te levar lá Você... Você... Vem aqui Vem aqui, rápido Pega na mão dele, olha a mão dele como tá tremendo E você encode Ixi, essa onda pega, ó Meu Deus Olha que louco, eu tô brincando Olha a mão dele Olha a mão dele, olha a mão dele Ixi, parece que ele tá pedindo, olha a pedindo Meu Deus do céu Jesus vai fazer você pisar lá em Israel Porque você vai receber algo de Deus lá E você vai voltar Diferente para o Brasil E será O ministério notório Deus vai engrandecer O teu nome nessa terra E você será profeta E as últimas horas levante a mão Agora é Deus aí Se você puder Dá um abraço no seu esforço Vixi Pra baixar o meu pai Vixi É É verdade Olha aí, Vastor Camarim Vixi Vixi Vocês vão ficar com a lava ou a mão da glória? Vixi 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 Vixi